Música Nós estamos aqui na 28 de julho No cruzamento com a rua Clóvis Miranda E na madrugada desta terça-feira Os bandidos arrombaram esse estabelecimento aqui O mamãe não me acha É um bar que funciona aqui Segundo o proprietário Não é a primeira vez que os bandidos Praticam esse tipo de crime aqui nesse estabelecimento Nesse último agora Os elementos levaram notebook, cigarro, bebidas Vários produtos aqui do local Eles entraram ali pelo portão onde o Eric mostrou E conseguiram arrombar aqui o forro Como vocês podem observar aí nas imagens de Eric Souza Eles subiram por esse portão Tiveram acesso ao teto, o telhado Lá eles arrombaram Posteriormente eles arrombaram também o forro E tiveram acesso aqui ao bar mamãe não me acha Daqui os elementos levaram vários objetos De acordo com o proprietário que não quer se manifestar E falar sobre o caso Mais de mil reais foi o prejuízo Que os bandidos deixaram aqui no bar mamãe não me acha E nos últimos dias esse número de crime tem aumentado aqui na cidade de Bacabal Apesar das polícias tanto civil como militar Estarem trabalhando incansavelmente no combate a esse tipo de crime Mas o número desse delito tem aumentado infelizmente aqui na cidade de Bacabal A última vítima foi esse estabelecimento aqui O bar mamãe não me acha Na madrugada de segunda para terça-feira Os bandidos adentraram aqui no estabelecimento E levaram vários objetos Incluindo cigarro, notebook, celulares Enfim, levaram vários objetos O prejuízo é em torno de mais de mil reais Que eles deixaram aqui para o proprietário Consequentemente o dono já deve ter procurado as autoridades policiais Para registrar o BO Para ver se a polícia civil possa capturar esses bandidos Que vem agindo na calada da madrugada Aqui na cidade de Bacabal Portanto, é mais um estabelecimento comercial Vítima dos arrombadores Aqui na cidade de Bacabal As imagens são de Eric Souza Ailson Silva do Brasil Para a TV Cidade Record TV